A Carta Estou escrevendo esta carta Meio aos prancos Ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o meu olhar Está fazendo algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão fofado Só não quis te ver chorar Perdão, amiga São coisas que aconfercem Dê um beijo nos filhos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela esta carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já estou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Vá sozinha Vá sozinha Não vou mais Quando cheguei no portão Da minha casa Como se eu tivesse arras Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa Sali tão bela Dei-lhe um forte e louco abraço E comecei a chorar E com as lágrimas As palavras vinham Enrolavam como pedras E ela soa me escuta Ao enxugar minhas lágrimas Com beijos Revelou que já sabia Mas iria Aventuar Como eu poderia dar A ela esta casa Como eu vou tentar Pra sempre aquela casa Se eu já estou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Vá sozinha Não vou mais Como eu poderia dar Não vou mais Vá sozinha Não vou mais Vá sozinha Não vou mais Então, vá sozinha Beleza Obrigado.